Fala, meus amigos! Resolvi mostrar aqui um pedacinho do paraíso. Isso aqui é a Cachoeira do Rio do Ouro. É um bairro de Magé, que fica localizado entre Piadetá e Santo Aleixo. É um ponto turístico que muitas pessoas frequentam. E é um local de fácil acesso. Tanto de ônibus, quanto de carro. Tem vários estacionamentos aqui. O ônibus passa na porta. Existem diversos bares aqui que oferecem refeição, bebidas. É um local muito bom para frequentar com a família. Vim passear aos finais de semana. Local tranquilo, sossegado, bem sossegado. E é muito bom aqui. Eu não troco esse paraíso aqui por nenhum centro de cidade. Aqui é muito bom. Em vários lugares aqui. Não só essa cachoeira, né? Tem outras cachoeiras aqui próximo também. Olha só que local magnífico aí. Top para vir passear com a família e ficar à vontade. Resolvi fazer esse vídeo bem cedinho, né? Que não tinha ninguém. Hoje é um sábado. Resolvi fazer esse vídeo cedinho para mostrar para vocês aí. Quando está cheio de pessoas aí, cheio de banhistas, aí não tem como filmar. Mas eu resolvi fazer isso hoje. Só para mostrar um pouquinho para vocês aí. Apesar que o canal é de detectorismo, né? Mas a gente fica, assim, né? Observando essa natureza, né? A gente tem contato, muito contato com a natureza. E eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho. Eu moro aqui próximo. Não custa nada eu vim fazer esse vídeozinho para mostrar para vocês, meus amigos. Olha só que paisagem magnífica. Esse local aqui é conhecido como Bicão. Porque tem uns tubos ali que a água passa por ali. Isso é igual uma bica d'água. Muito bom esse filme, eu mesmo. Se quiser participar aí da... Sim, né? Com fraternidade, com a família, os amigos, né? E desfrutar aí dessa beleza magnífica aí. Olha só como é bom esse local. Ainda tem uma placa de boas-vindas lá, meus amigos. Vou dar o zoom aqui para mostrar para vocês. Sejam bem-vindos, meus amigos. É de graça. A natureza contemplando aí com... Com a sua beleza aí, ó. Uma bela paisagem. Eita mundão, hein? Depois eu vou ver se eu faço um vídeo no... Com a água forte, depois das chuvas aí, para mostrar para vocês. Fica aí com essa bela paisagem. Eita mundão, hein? Eita mundão, hein? Amém. Amém.